Hey Makers! Eu sou Maurício Lucon e você está no canal 3D Makers Brasil. E no vídeo de hoje eu vou aproveitar um relógio antigo meu. E eu peguei o miolinho dele junto com esses miolinhos aqui, que são os ponteiros. E vou montar um relógio com peças 3D. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificação, que é para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like nesse vídeo, ele ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse. E hoje eu vou fazer a pintura com pincel. E vou utilizar tintas acrílicas para esse tipo de artesanato. Como eu disse antes, eu peguei a maquininha de um relógio antigo meu e peguei os ponteirinhos também. Eu fiz a impressão dos aros, do freio, porque esse nosso relógio é um freio de carro. Então ele vai ser esses discos de freio que eu vou pintar de prata ou alumínio e vou colocar um contra o outro. Fiz o miolinho, que vai ser o preto, que eu vou colocar o meu miolo no relógio e vou colocar os ponteiros por cima. E fiz a impressão da pinça, que é essa aqui, que eu vou pintar de vermelho e depois eu vou fazer os pininhos dele em prata também. Os ponteiros, eu vou deixar o ponteiro do minuto em amarelo ou vermelho, o das horas em amarelo ou vermelho e eu vou deixar em branco o dos segundos. E para adiantar o processo de pintura, eu já fiz a pintura da base, que é o primer e depois eu apliquei o branco por cima para não dar interferência nas próximas cores, que é o vermelho, o preto e o prato. Então agora, simbora para a pintura. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E agora vamos para a etapa final do nosso relógio da Porsche, que é montar, colar todas as peças. Eu tenho as duas partes do disco de freio, que eu vou juntar as duas assim, essas duas partes. Depois vai vir o miolinho aqui no meio, dessa forma, que vai prender a nossa maquininha no relógio, colocar os ponteiros e colocar a parte de cima da pinça. Então sim, bora para a montagem. Tchau. Tchau. E assim ficou o nosso relógio da Porsche. Ficou bem legal. Tive algumas dificuldades para pintar as letrinhas, porque são muito miudinhas, mas no final o resultado ficou excelente. Eu adorei. se você não gostava do relógio antigo, vou substituir por esse e vou colocar na parede e mostro para você como ficou. Tchau. 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 mil inscritos. Deixe seu like nesse vídeo, ele ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse. Legenda por Sônia Ruberti